Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para você que está chegando agora, que não me conhece, eu sou a Cida, moro na Alemanha e esse é o canal Artes e Flores. O nosso vídeo hoje vai ser para falar sobre as orquídeas, viu gente? Vou falar para você o que você deve fazer quando você ganha uma orquídea de presente, quais as primeiras coisas que você tem que fazer. Pois normalmente quando a gente ganha de presente, ela vem naquele pacotão bonito, com esse plástico, vem com aquele pacote todo caprichado, com aqueles laços bonitos. Aí você vê aquele pacote bonito, você fica com pena de desmanchar aquele pacote, mas você não sabe que a coitadinha está ali sufocada, pedindo socorro, querendo sair dali de dentro, gente. Então a primeira coisa que você faz, tira aqueles plásticos, tira ela daquele cachepô que ela vem, às vezes está cheio de água, a bichinha está ali sufocada. Quando você ganha uma orquídea, ela vem com laços, com tudo isso, um monte de parafernália. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você ganha sua orquídea é o quê? Tirar esses plásticos, né? Tirar todo o plástico, olhar como que está lá embaixo. Essa orquídea eu não ganhei não, tá gente? Essa aqui já é minha mesmo, mas eu quis fazer uma simulação mais ou menos de como é que vem a sua orquídea quando você acaba de ganhar ela de presente, tá? Isso aqui também é para aproveitar e mostrar como está essa lindeza minha aqui. Essa é um outro tipo, tá? Eu tenho um tipo ali que já já vou mostrar. Então, você acabou de ganhar uma orquídea, o que você vai fazer? Você vai tirar desse plástico, é claro, né? Tira do plástico, olha como que está a situação da raiz, se está bonita, se não está toda encharcada. Tira o plástico e não faça mais nada, deixa ela num local de luz, né? Principalmente se você vai cultivá-la dentro de casa. Deixa num local de luz e fica só na observação, sempre borrifando água ali no pezinho dela, sem encharcar, porque a orquídea adora água, né? Ela só não gosta de ficar afogada lá dentro de um cachepô, por exemplo, né? E você encher de água. Então, porque as orquídeas, gente, ela detesta, detesta ficar mergulhada na água, né? Porque as suas raízes vão apodrecer mesmo. Então, fica sempre observando, se você vê que já está seco ali embaixo, dê uma borrifadinha de água e vai observando a floração. Então, não deixe de tomar sol, não jogue água nas flores. Se você quer uma floração bem duradoura, não jogue água nas folhas. Olha que linda essa daqui, é uma orquídea phalaenopsis. Está lindíssima, maravilhosa. Eu vou mostrar uma outra ali que eu tenho, que está terminando a floração. Já está no final da floração. Ela tinha duas hastes florais, eu já mostrei aqui no canal, né? Mas esse ainda está aqui. Olha que coisa mais bonita. Está lindíssima. A diferença dessa daqui, gente, é que ela é roxa com branco e esse miolinho amarelo. E esta outra ali que eu mostrei, ela é um creme, né? É do mesmo jeito, mas creme. Esse lugar do branco é creme. E o miolinho não é amarelo, o miolinho já tem uma outra... O miolinho já é misturado, está vendo? Que lindo. Ela é creme, não sei se está dando para perceber que ela é creme. Ela não é totalmente branquinha e esse miolo é misturado a cor. Aí tem mais essa mini, que são as Little Lady, né? Que fala. Que são as mini orquídeas, ou orquídea borboleta. Está maravilhosa, minha bebezinha. Linda. Olha aqui, que graça. Essa também vai ficar aqui em cima. Eu mudei o lugar, né? Porque está bem quente agora, na janela não dá para ficar. Porque elas ficam super desidratadas. Então estão aqui, essa é a minha orquídea. Minha orquídea, ou orquídea borboleta, ou Little Lady. Linda. Maravilhosa. Muito linda. Essa cor dela, amarelinho com rosinha. Muito linda. E aqui está aquela lindona perfumada ainda, com a floração dela super intensa. Está linda. Linda, linda. Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se tiver alguma pergunta, coloque aqui nos comentários, que eu responderei com muito prazer, tá bom, pessoal? Eu percebi que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do cultivo da orquídea. Só que a orquídea é muito fácil, não é difícil, depende muito da nossa paciência, tá? A gente tem que ter muita paciência e observar bastante. Então, era isso o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários alguma pergunta que você gostaria de saber. O que não ficou claro, né? Pra você. Porque eu mostrei o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aí o joinha do canal, ok? Grande abraço pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau.